O Rio de Janeiro, olha só que maravilha, foi feita aí uma homenagem ao rei, deixa eu colocar aqui a nossa legenda Avenida Radial Oeste do Rio de Janeiro, recebendo o nome do Rei Pelé Uma grande homenagem ao nosso craque, camisa 10 da seleção brasileira e também do Santos E a gente que acompanha a matéria aqui no JR23 Inaugurada nesta quarta-feira a Avenida Rei Pelé, nas imediações do Maracanã no Rio de Janeiro A Prefeitura Municipal destacou a grande relação do rei do futebol com o estádio para homenagem Então, eu acho muito importante, em frente ao Maracanã, onde ele fez o milésimo gol Ele se despediu aqui da seleção brasileira em 1971 contra a Yugoslávia Foi campeão mundial pelo Santos em 63, então nada mais justo do que isso E, assim, igual o Pelé tenha jogado toda a sua vida no time de São Paulo, no Santos Ele teve vários momentos marcantes no Maracanã Tanto contra times cariocas, quando enfrentavam os times aqui do Rio, no Rio São Paulo Como pela seleção brasileira A homenagem é absolutamente justa Pelé foi o maior ícone da história do Brasil Representou o Brasil no mundo inteiro Um grande profissional, um grande atleta Foi realmente um grande ícone do Brasil Eu acho que ele merece muito mais do que isso Porque ele era um cara que ele... Apesar que eu ouvi muito pouco, mas aquele negro... Corre na veia da gente Ele merece muito mais Uma cerimônia em frente ao estádio marcou o lançamento da nova sinalização do trecho da Avenida Rádio Oeste De quase um quilômetro e meio de extensão Pelé morreu na última quinta-feira, após passar um mês internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo Onde recebeu tratamento para um câncer de cólon Essa é a homenagem ao rei Pelé, viu Samuel Sintra? Linda e justa homenagem, não é? O grande rei Sem dúvida, todas as homenagens O mais impressionante é que pessoas, né? Assim, eu também não tive a oportunidade, o privilégio Quem viu Pelé jogar foi um privilegiado Então, quem não teve o privilégio Acompanha o que aqueles familiares, aqueles que viram Falam e também as reportagens, as imagens mostram E a gente vê esse amor Gostei da entrevista da senhora Faltam palavras para falar o amor e o que o Pelé representa para todos nós brasileiros Quer dizer, não se vê alguém que fale algo diferente A não ser elogios desse grande exemplo Que representou todos os brasileiros através da sua arte, o futebol É isso mesmo, Samuel Sintra Grande rei Pelé, justa e bela homenagem É isso mesmo É isso mesmo